Diga! Fala galera, aqui é Eduardo Guerra do canal 3DUS com mais 5 minutinhos de guerra e hoje ó vamos fazer o unboxing dessa belezura aqui Black Angel, lembrando que essa edição que eu vou fazer aqui é a edição em inglês, mas como a edição em português foi produzida fora, não devemos ter muitas diferenças então, vamos lá, vejo vocês depois da vinheta O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente Bom galera, está aqui o Black Angel, vou abrir aqui para vocês sem mais delongas, vou abrir aqui esse vídeo de unboxing é aquele momento gostoso que a gente divide com vocês aqui no canal quem não gosta de abrir a caixa do joguinho é uma caixinha bem pesadinha, tem bastante coisa temos aqui ó, um tem um manual, isso aqui parece ser uma referência temos aqui ó, quatro referências de sequência de turno aqui atrás temos aqui um tabuleiro, eu acho que é o tabuleiro de alocação vamos abrir aqui ó, para vocês verem, eu acho que a posição dele é assim ó é, tabuleiro bonitão aí, certo? temos aqui, punch boards, certo? vou deixando aqui do lado aqui ó, não vou botar aqui ó deixa eu ver se dá para ver aí ó, isso tá ó, o punch board ele tem aqui um tabuleiro do jogador né, esses aqui tem é, isso daqui que eu acho que são tecnologias eu joguei o jogo uma vez então aqui ó, mesma coisa mesma coisa mesma coisa outra vez aqui ó tem essas peças aqui ó elas vão formar o espaço né então vai usando uma depois da outra aqui ó aqui é onde você quer chegar aqui ó, mais tokens né, aqui ó mais destas peças e mais e mais e aqui temos as peças do jogo né temos aqui os dadinhos que são bem bem bonitinhos tem de três cores aqui ó é, os dadinhos aqui eles eles é, vão de um a três e um lado tem uma estrelinha tá vendo então vou deixar eles aqui para vocês temos aqui os cristalzinhos certo? vou mostrar aqui um para vocês também aqui ó certo? temos aqui esses marcadores vermelhinhos aqui translúcidos muito bacana temos aqui ó muitos e muitos ziplocs é, é ziplocs que eu gosto muito quando vem certo? temos aqui marcadores dos jogadores né as cores dos jogadores né tem tem vindo aí cores aí inusitadas acho que pela questão aí da acessibilidade né então temos aqui um um vermelho um branco um azul meio bebê e também um rosa aí mais puxado aí para um rosa bebê tá? então vou guardar aqui cadê? onde está? está aqui vou colocar aqui para não perder e aí veio um saquinho aqui ó esse saquinho aqui vem com a navinha que é o grande xodó aí do jogo essa navinha aqui ó a nave da galera e a a black angel né a própria né acredito eu que ela deva ficar neste stand aqui vamos ver aqui como é que é o negócio aqui ó olha aí que bacana certo? então ó temos aí a black angel certo? que ela vai se movimentar neste nesses tabuleirinhos aqui ó certo? é aqui ó olha ela aí ó está vendo aqui a capa ó é essa nave aqui ó que está na capa temos aqui os robozinhos né nas cores aqui dos jogadores certo? e temos as navinhas vou mostrar para vocês as navinhas um detalhe bacana delas é justamente que os robozinhos encaixam nelas tá certo? aqui ó então você consegue botar o seu robozinho aqui ó olha que bonitinho que fica ó o robozinho você encaixa ele aqui na nave muito legalzinho e aí para fechar aqui temos as cartas que pelo que eu estou vendo aqui eu não lembrava exatamente mas são independente aqui de idioma também né aqui ó temos as cartinhas certo? dois decks de cartas aqui ó certo galera então é isso daqui eu vou encerrar com vocês que eu estou doido para poder acabar de destacar ler o manual para relembrar as regras que eu já joguei mas não lembro 100% certo? e aí eu volto aqui no canal para falar para vocês um pouquinho mais sobre o que que eu achei do jogo e um pouquinho das regras certo? então é isso daí um abração até o próximo vídeo tchau tchau tchau